E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, galera. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, pra poder ficar aí antenado nas novidades do World of May. Vídeo de sneak peek aí, lançamento de novos toons, tô sempre tentando trazer em primeira mão pra vocês novos eventos e etc. E galera, agora que eu queria humildemente, galera, pedir a ajuda de vocês em um feedback para o canal. Gostaria de saber a opinião de vocês, galera, a respeito dos vídeos, das gameplays. Gostaria de saber se vocês têm alguma coisa pra solicitar aí, como mudança pro canal. O feedback de vocês é muito importante, eu dou total atenção em qualquer feedback. Mesmo que sejam pra criticar, pra dizer que o vídeo é ruim, qualquer um eu sempre leio, comento no comentário de vocês. E eu tô querendo crescer, galera, tô querendo crescer aí com os conteúdos, tô querendo saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E galera, quero saber aí o feedback de vocês. Se vocês querem que eu traga vídeos de notícias do World of May, notícias de lançamento de novos toons, o que que eu tenho sabendo já de novos toons que vão ser lançados. Se outra coisa também, se vocês querem que eu traga aí equipes, equipes, mais vídeos de equipes aí, solicitando aí equipes que vocês podem estar usando na arena. Na arena, ou equipes mesmo de vocês, formada por vocês inscritos, algumas equipes que vocês formaram e queriam que eu testasse, também podem estar enviando pra mim. Mas quero saber aí do feedback de vocês, do canal, galera, o que que vocês acham que falta pra o canal crescer aí, o que que vocês mais gostam no canal. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Vou estar aqui fazendo aqui o Pet to Legendary junto com vocês. E vamos embora, galera, vamos embora pra o vídeo. Vamos lá! Vamos lá, galera. Aqui, como vocês podem estar vendo, o Pet to Legendary do Super Habit aí, top, turn insano. Aqui com essa equipe também, muito top. Gostei demais da sinergia dessa equipe, principalmente aí desse gaguinho. Esse gaguinho aí, com essa imunidade a dano, é excelente. É um turn muito bom, muito bom mesmo. O Colossal também, o Hector Colossal também é um turn excelente. E a Petúnia, a Petúnia e o Ligerinho nem se fala, galera. A Petúnia, ela já era um turn excelente antes mesmo de ter lançado esses novos turns. Eu sempre gostei da Petúnia. Inclusive, teve vídeos que eu até aconselhei vocês a uparem ela. Eu dei dicas em alguns vídeos que teve eventos que tinha a Petúnia pra vocês uparem. A Petúnia, galera, a Petúnia me deu aí um suporte drástico, galera. Um suporte drástico, porque além dela defender, ela cura, ela ataca. E isso é muito bom, galera. Quando o Thun tá atordoado também, ela tira o efeito de atordoamento e o Thun volta ao normal. Eu achei isso excelente. Eu ainda não tinha reparado muito na Petúnia, mas antes eu já gostava dela, porque teve campanhas que eu joguei, galera, que peguei uma pisa dela. Peguei uma pisa mesmo nas campanhas. E nesse evento aqui, galera, nesse Pet Tool Legendary, a Petúnia mostrou o seu valor. E o Gaguinho, galera, o Gaguinho aí que tá tendo o evento dele termina amanhã pra o evento da floresta. Amanhã vai ter evento da floresta, hein, galera, chegando aí. E esse Gaguinho me surpreendeu também. Eu tava com uma expectativa muito grande em cima dele e ele superou todas as minhas expectativas. Porque, apesar, galera, dele ser um Thun muito, digamos aí, ele é um Thun frágil, como qualquer outro suporte aí normal, ele é muito frágil, galera. Ele é muito frágil. Mas ele com essa equipe, galera, vocês podem observar aqui que a Petúnia, ela dá velocidade, ela dá ataque e ela ainda dá defesa, galera. E isso é muito bom, porque o Ligeirinho, galera, antes, ele, além de fazer isso também que a Petúnia faz, ele também fazia a mesma coisa. Ele dava pra si também. Hoje o Ligeirinho, ele só distribui pra equipe e ele não ganha mais ataque. Já a Petúnia distribui pra equipe e, inclusive, pra ela. E, além disso, galera, ela cura. A Petúnia cura. E o Gaguinho, galera, o Gaguinho aqui, o Presto Pig, ele, cara, ele se cura, ele reverte dano prolongado, reverte dano prolongado em cura. O ataque básico dele também dá cura. O ataque dele, que quando ele ataca com a caixinha, quando ele ataca também com a varinha mágica, também dá cura. Ou seja, galera, é um Toon aí muito top. A equipe de heróis ganhou uma força muito top, galera, muito top. Quando o Toon não tem a vida inteira, a vida enchida, ele dá cura prolongada. E, galera, eu gostei demais da sinergia dessa equipe. A outra sinergia de equipe também, que é muito forte também e interessante, que eu poderia indicar pra vocês, é os Imperiais. Os Imperiais também são excelentes, os Tunes Imperiais, pra você upar, que é aí o do patch 2 Legendary do Patolino, do King Duffy. E o foco aqui é os heróis, galera. O foco aqui é os heróis e eu tô muito feliz, porque eu consegui colocar o meu Presto Pig pra 6 estrelas. Todos os meus Tunes aí estão 6 estrelas, com exceção do Ligeirinho e da Petúnia, porque eles já estão 7 estrelas já, a Petúnia tá quase 7.7 e o Ligeirinho também, galera. O Ligeirinho, galera, na equipe aí dos Imperiais é um Tunes muito bom, galera, muito bom. Mas, como eu disse, eu não tô aqui pra falar dos Imperiais, tô aqui pra falar dos heróis. Esse Hector Colossal, galera, também tá tendo uma campanha dele aí no evento. Se você tiver a energia e a oportunidade de upar esse turno, ele é excelente pra defesa, galera. É excelente pra defesa na arena, pra defesa na guerra também, se você for atacar na guerra, se você for um dos atacantes. Porque a cada turno, galera, de um em um turno, ele consegue imunidade a dano. E quando ele ganha imunidade a dano, ele se cura, cara. Ele se cura. E isso é muito top, porque ele não só provoca, como ele também ganha imunidade a dano. E o Presto Pig dá imunidade a dano. E juntamente com o Super Habit, se você conseguir liberar ele, você já ganha imunidade a dano na arena no início. E 50%, galera, 50% de resistência. Isso é muito top, cara, muito top. Depois que as habilidades deles foram alteradas, a habilidade do Super Habit, ele ficou muito mais utilizável do que o que ele já era antes. Ele tava sendo ali um turno praticamente ali esquecido, quase que ninguém apostava muito nele. E agora ele tá sendo um turno, galera. Eu peguei na arena esses dias um time de heróis de 20k, galera. 20k eu peguei aí na arena. E como eu não tenho turns upados, porque tem dois turns que podem neutralizar esses heróis, galera. Dois turns que eu tenho em mente que podem neutralizar, que se você tiver, você consegue atacar, mesmo que esteja com imunidade a dano. Que é o Kaes Cesar Lego. O Kaes Cesar Lego, ele tem imunidade a dano. Ele ignora a imunidade a dano das equipes. Ele anula, na verdade, a imunidade a dano. E também, galera, o Pugento. O Pugento também, ele ignora a imunidade a dano. Ele simplesmente ataca. Ó o Kaes Cesar Lego aqui, ó. Pra vocês verem ele aqui, nessa equipe. Só que ele não tá tão upado aqui ainda. Ele não tá. Por isso que eu digo que ele tem que tá mais ou menos encaminhado. Porque eu... Deixa eu ver aqui se eu vou dar imunidade a dano aqui. Porque essa equipe aqui já é um pouquinho mais forte. Deixa eu ver se eu fiz o teste. Sim, fiz o teste. É, olha. Não, ele não anulou aqui. Aqui ele não anulou. Porque eu acredito que ele... Ou porque ele não atacou. Ou porque, simplesmente, ele não está upado. Mas, nas habilidades dele, se vocês forem ler, ele dá sim imunidade a dano. Ô, imunidade a dano. Ele anula, sim, a imunidade a dano. E o Pugento, ele também ignora, no caso. Nem dá. Ele ignora imunidade a dano. Ele ataca. Eu já joguei contra o Pugento. E, realmente, ele ignora totalmente. E, simplesmente, top, galera. Eu acredito, cara. Por conta dessas equipes que estão chegando aí muito. A equipe de herói, principalmente. De, com essas imunidades a dano. Olha só, cara. Olha, dois times com imunidade a dano. Ninguém se toca. É muito apeludo isso, galera. E, de certa forma, na arena. Pra quem não tem esses dois tunes que eu falei aqui. Que eu mencionei. Fica muito chato pra você jogar na arena. Porque eu não tinha esses tunes. E eu acabei quase que não pontuando. Eu pontuei 9 mil. Porque minha equipe é 97k. Mas, ainda assim, se torna muito apelão, galera. Essa equipe muito apelona mesmo. Então, se você quiser ir upar. Quiser usar nas guerras. Ou, como eu disse, na arena. Se você gosta de jogar na arena. E, até mesmo, pra roubar caixas. Pra roubar caixas. Pronto, cara. Olha, esse é o time certo aí pra você. Só que o único problema que eu vi neles, galera. O único problema negativo. Que eu não sei se eu posso dizer que é negativo. É a questão do dano, galera. Eles não dão muito dano. Como vocês podem ter visto. Eu demorei. Teve batalha que o time não era tão forte. O meu era até mais forte. Mas, eu não dei muito dano. Então, a única coisa que ficou meio aí. Que, digamos. Não colocaram neles. Foi uma força maior de ataque. Mas, eu acredito também. Que se tivessem colocado uma força maior de ataque. Ele ficaria extremamente forte, galera. Extremamente. Seria aí disparado a equipe mais forte do jogo. Mas, eu acredito que foi muito por conta de um equilíbrio. E, galera. Tá aqui o Super Coelho. Vamos estar upando aqui eles com vocês. Vou estar aqui upando eles com vocês. E, só pra resaltar, galera. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês. Por favor. Eu quero saber o que vocês acham dos meus vídeos. O que vocês acham que eu poderia mudar. Qual vídeo vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. Se é de equipe. Se é mais vídeo de eventos. Se é vídeos eu conversando com vocês sobre equipes. Que vocês poderiam estar formando. Então, é muito importante que vocês me deem aí o feedback. E, por favor, galera. Desde já eu agradeço aí. Por cada um que está me assistindo. E, eu só peço que deixe o like nesse vídeo. E compartilhe para os seus amigos. E, até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou.